Um passo de cada vez. Eu falo isso como alguém que tem muita experiência nisso aqui, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. A minha cabeça não para de funcionar, graças a Deus. Eu penso muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas. E isso acaba me gerando frustração, porque às vezes eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso faz com que eu fique pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E quando você pensa demais nas coisas do futuro, você acaba deixando de fazer as coisas do presente. Então, por exemplo, Davi, se você ficar pensando demais em que será que eu vou conseguir empreender lá na frente sendo militar? Será que eu vou conseguir ser o milionário sendo militar? Será que isso sendo militar? Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir estudar, você não vai passar no concurso e você não vai ser um militar. Então, um passo de cada vez. Primeiro, o que é que eu tenho que fazer agora, Davi? Beleza, eu quero ser militar. Então, o que é que eu tenho que focar? No concurso. Ponto. Passei. Tô na minha formação. Me formei. Depois que você se formar, aí você vai avaliar. Pô, eu começo a empreender? Qual que vai ser a área? Onde eu vou empreender? E mais pra frente você vai ter a oportunidade ou não de decidir, como eu tive. Continuo na carreira? Não continuo? Continuo empreendendo? Não continuo? Só que você entendeu, Davi, que é um passo de cada vez. Por quê? Se você está no primeiro passo e você já está pensando no décimo passo, você não vai conseguir dar nem o primeiro passo. Você entendeu o que eu quero dizer, Davi? E aí? E aí? E aí?